Uma mulher está experimentando o vestido e conversando com o vendedor. Qual vestido ela vai comprar? Esse vestido ficou ótimo. Entrou certinho. É, entrou. Mas eu normalmente uso cores mais neutras. Não estou acostumada com esse tipo de estampa. Bom, mas eu acho que ficou ótimo na senhora. Você acha? Mas mesmo assim, não sei se eu teria coragem de usar. E que tal esse vestido então? A estampa é muito mais discreta, então não vai chamar tanta atenção. É mesmo. Deixa eu experimentar então. Lógico. O que a senhora achou? Esse daqui combinou muito mais comigo. Você tem esse mesmo modelo com manga comprida? Tem sim. Obrigada. Vou levar então. Qual vestido ela vai comprar? Uma mulher está experimentando o vestido e conversando com o vendedor. Qual vestido ela vai comprar? Esse vestido ficou ótimo. Entrou certinho. É, entrou. Mas eu normalmente uso cores mais neutras. Não estou acostumada com esse tipo de estampa. Bom, mas eu acho que ficou ótimo na senhora. Você acha? Mas mesmo assim, não sei se eu teria coragem de usar. E que tal esse vestido então? A estampa é muito mais discreta, então não vai chamar tanta atenção. É mesmo. Deixa eu experimentar então. Lógico. O que a senhora achou? Esse daqui combinou muito mais comigo. Você tem esse mesmo modelo com manga comprida? Tem sim. Obrigada. Vou levar então. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho